Olá família Canan mais apaixonada por carro do planeta vocês estão bem galera bom galerinha todo mundo já sabe que a gente tá em busca aí dos mil inscritos então a gente tá pedindo ajuda de vocês para que vocês compartilhe o vídeo tá bom e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal sabe por quê Porque você vai ajudar a gente consiga aí eu posso ir no grupo da família consiga alguns seguidores por nós tá bom consiga aí porque a gente precisa muita ajuda de vocês para a gente continuar ajudando mais pessoas atingir um número maior de pessoas né então a gente conta com vocês tá bom galerinha então compartilhe o vídeo aí ó na sua rede social compartilhe os amigos no grupo da família comente o que você achou do vídeo aí tá bom galera que nós precisamos muito ajuda de vocês porque quando a gente bater os mil inscritos que que vai acontecer o YouTube ele libera um direito da gente fazer uma transmissão ao vivo e aí a gente vai tá já planejando um curso de depoimento técnico e vitificação um preço bem acessível somente do certificado pô para todo mundo e conhecimento em tempo real tá bom galerinha então esse aí sem demais delongas vamos falar sobre o vídeo hoje galera eu vejo muito muitos vídeos aí no YouTube aí de famosos aí dizendo que a esse produto limpa esse não tira a gente se tira é até mesmo e eles faz uma mistura né usa esse com esse aí fica bom aplica esse tudo bom todo mundo sabe é que eu gosto muito da vôndex mas uso todas as marcas né quando um produto não é bom aqui é o canal da simplicidade mas na verdade eu vou falar e o impacto o novo impacto o impacto ele é fora da da casinha galera a gente tem muito problema em lavagem de roda principalmente essas de liga leve né é ali a roda da frente principalmente a outra cidade também quando agora os carros novos todos são freia disca atrás também pega muito poeira contamina com aquele pó da pastilha aí junta com um poeira terra barro e às vezes até graxa óleo que tá de tudo tinha nessa roda aí e a gente aplicou impact você vai ver o poder de limpeza do impacto eu já fiz uma lavagem do motor de um carro fazia quatro anos que não lavava com o impacto aí comentaram se aplicar isso aqui ele ia limpar tudo ia ficar galera além de eu fazer uma lavagem no motor quatro anos sem lavar o carro é 98 então é muito antigo e ficou top eu gostei tá bom então a gente aí quebrando paradigmas aí batendo de frente aí com alguns fudeteller que vende marca ele fala com essa mistura essa mistura essa né mistura de fulano de tal essa pancada aqui vai entendeu porque tá trabalhando com o produto tá sendo né ganha do produto para divulgar eu não ganho nada para divulgar avonics ou hotelinho outros que seja nobre carne que o canal da simplicidade né só um pequenininho não tem nem mil inscritos 750 para você ver a gente passa despercebido aí mas o conteúdo aqui é objetivo tá bom ouvir o conteúdo aqui é verdadeiro sem truques de câmara sem nada no real no nosso dia a dia tá bom galerinha logo depois da vinheta vai deixar o celular que vai compartilhar para ajudar a nossa família aí atingir os mil inscritos tá bom tá difícil galera tem vez que a gente posta vídeo aí é dois três vezes por vídeo cara tem que postar três vídeos aí para ganhar seis sete seguidores difícil hein tá bom galerinha ajuda a nós vem com a gente nessa nessa maratona aí ajuda a gente a ajudar mais pessoas se você gosta do nosso conteúdo gosta no canal divulguei tá bom é nós estamos juntos até o próximo vídeo Deus abençoe todos bem apaixonados por carro mostrar para vocês como lavar uma roda muito suja mas muito suja de graça cheio de resíduo de freio e e bem simples cara bem simples aí acabar com é quebrar uns paradigmas as coisas que as pessoas dizem tem usar isso tem que usar aquilo usa o que aqui ó já tá bem flaquinho tá eu preparei um para 10 acho que passou de um para 10 impact ó eu vou ficar joga ó o pneu tá tá no tá galera é novo então tá sujo tá bom vai deixar agir um pouquinho mas eu não vou nem deixar agir um pouquinho aqui para mostrar a eficaz do produto olha olha como é que dá a roda é graxa levou para montar e exílio de freio olha bem vamos lá e lembra ó inicial de detalhe tá a alta américa e é molinha e é molinha e mostrar para vocês rápido é muita lenda aí galera é porque tem que usar isso que é a não sou o que a dobradinha a pancadinha a não sou o que aí vai aí aí essa aqui funciona entendeu o outro não funciona a família galera galera eu vou falar pra vocês é a gente mostra a realidade de verdade se não funcionar não funciona e eu já falo também passar um pouquinho de pneu que o pneu é novo também tá bom eu tô aproveitando pra fazer uma caixa de moda pra escova aqui ó joga um pouquinho de escova pra espregação só pra dar uma uma melhorada aqui tá bom galera ó e e fala pra você tá fraco 15 15 15 também tá eu falei um para 10 mas está mais fraco e como é que tá roda né não tem aqui o negócio é mostrar agora não vou nem esfregar muito não vou jogar aqui embaixo primeiro a coisa de roda não cara não tem segredo não tem segredo não tem segredo pode repetir a operação se quiser não tem necessidade não só agarrar a água em abundância tirar tudo pode coisar ali a gente fala a verdade tem encardidinho vamos aí você pode ir em cima só desencardidinho tá mas você viu o jeito que tava também né galera vou dar umas pregadinhas aqui pra garantir é geralmente você tem que fazer isso né pra garantir você dá outra esfregadinha pincelzinho de detalhe altamérica que eu gosto muito tem uns agônicos aí também que é bom mas eu gosto da altamérica sim que é da Roma vem e agora vai ficar troca olha a roda como é que tava galera aqui é tudo ralado isso aqui é ralado o cara é meio barbeiro gente fala um pouquinho que é professor de Maitais não vai querer bater em mim eu já lavei as quatro rodas pronto galera aí estão vendo como é que tá o negócio aí não olha o mito lá olha o mito tá vendo isso é um mito galera isso aqui é produto tal mistura não sei o que dois oitocentos quatro oitocentos meio que funciona tem não sei o que eu gosto da Vonix faço propaganda da Vonix não eu gosto da Vonix ó meu filho Davi tá gritando lá aí o que que acontece galera eu mostro ó e tá bem fraquinho eu coloquei mais de um pra dez deu um pra dez eu enchi o meu medidor lá coloquei mais um pouco saiu ó aqui tinha era graxa aquilo ali era graxa mão vaselina que os caras usam pra montar pneu sujeira terra inclusive esse carro faz muito tempo que não lava entendeu a gente tá fazendo uma lavagem técnica nele então galera sem mimimi eu falo cara deixa o like aí não só perca aponta o dedo no like aí ó tá bom mete o dedo no like com força que isso é conteúdo pra você aí ó você às vezes sofre compra aquele produto compra num limpo aqui ó impact da Vônex 1 pra 10 passou de 1 pra 10 tá mais fraco mas se tiver pesado você vai diminuir 1 pra 7 1 pra 5 cara não sofra mais pincelzinho de detalhe não usei mais nada ó da Alta América bem molinha aproveitei já deu uma limpada na casa de roda não detalhada escova de de caixa de roda aqui ó essa é da Vônder tá comprei faz muito tempo antes da Vônder deslançar as outras marcas lançavam a Vônder já tinha comprei da Vônder Vônder é uma marca boa tá tá bom galerinha então cara merece o like merece a universidade chegar no mil inscritos porque a gente cria conteúdo aqui de verdade sem mimimi no seu dia a dia é um Corolla que faz muito tempo que não lava você pega a carro assim que eu sei também não é carro limpo não então ajuda nós aí bater os mil inscritos aí galera pra gente dar um curso pra vocês completo sobre polimento técnico e vidificação tá bom galerinha sem mais delonga aí vamos encerrar o vídeo aqui tá bom deixa seu like aí se você gostou compartilha aí comente aí o que que você achou em parte de um padré isso tem muito mimimi fala que não funciona não limpa quer só no seu produto da protelinha produto sem descambau cara funciona mostrei aqui ó chega aqui sem corte sem truque de cama tá bom é nós estamos juntos até o próximo vídeo tchau 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 tchau